Se não tão, tão, tão Se não tão, 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 tão Se não temen de l'occasio Palais L'ascultere a a a changeado Gostei todos Se não, tão, 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 tchau O Sérégal, o mesmo da fé de balé, o gole, balé O Sérégal, o mesmo da fé de balé, o gole, balé Música O Béguê já niquei se fude que moi amé Se fude encele ré gale a vos, se quê que l'amour E s'en veja certi, e uévan O Béguê já manqué, a jambi ii para o tá Kápez en tout le cas a vos Aïe Béguê séparé no Aïe Béguê séparé no Não há mais que separa-nos Não há mais que separa-nos Ficando amor é tão bem feito para nos alunos O que é sempre bom em nome Para fazer tudo o que vem Obvias para o talar Como é o que é feito em nome Não há mais que não há mais A plenar em todo o amor Não há mais que separa-nos 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 Não há mais que separa-nos